Música Galera do Youtube, beleza galera? Galera, hoje eu quero mostrar aqui pra você, galera, mais uma beleza que nós temos aqui no nosso município, galera. Que é esta barragem aqui, ó. Barragem Salinas. É muita maravilha aqui, galera. Da nossa cidade também. Aqui, ó. Muito peixe aí. Área de lazer aí. Muito lindo aqui este lugar. Comecei aqui, galera, agora lá pra beirada da barragem agora, ó. E aí É. Tchau, tchau. E aí, galera, a escadinha que dá acesso à água. Muito lindo, né, galera? Que demais! Olha, nós estávamos lá em cima. Aqui é a área do sangrador, galera. Aqui é a ponte, olha. Galera, eu não resisti, galera. Eu vou dar um mergulho aqui, viu? Vou dar um mergulho aqui nessa maravilha. Está gelada, galera. Ah, está gelada. Ah, está gelada. O que, galera? É a comporta, galera. Ela fica aberta aqui o verão inteiro. Sai molhando aqui, ó, galera. Fiquei jogando aqui para baixo, para se sentir daqui é um rio. Molhou, galera. Então, é esse rio aqui, ó, que desce aqui, que é um rio aqui para baixo. Então, aqui essa água é para abastecer esse rio aqui para o pessoal usar, né? Vai para baixo. Vamos voltar lá para cima, galera. De novo, aqui é alto para a gente subir, ó, a ponte lá, ó. Eu vou subir aqui nessa trilhazinha aqui, ó. Lá para cima da parede, ó. Deve dar uns 100 metros, mais ou menos. De altura, ó. Vamos lá. Correndo, fazendo exercício. Estou cansado. Ai, galera. Se inscreve no nosso canal. Deixa o like, galera. E até mais.